Bom, queria agradecer aí ao Celso da Facilities Insight, ter feito um trabalho bacana aí com a gente, acabamos de fazer um workshop aí de talent work para a nossa empresa aqui, de engajamento, campanha de bonificação para os funcionários, acho que isso tem trabalhado muito a questão da motivação, do envolvimento dos funcionários aí do nosso time, para a gente crescer, para a gente conseguir aí mais sintonia dos nossos trabalhos, entrega das nossas atividades. Então, agradecer muito aí ao Celso pelo seu excelente trabalho, profissionalismo e competência. Facilities Insight. Obrigado! E aí